Fala pessoas lindas, maravilhosas e cheirosas! No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma seleção de 5 perfumes femininos pra quem vai curtir o carnaval, seja no bloquinho, seja na avenida, seja no bailinho, seja em casa assistindo Netflix, maratonando séries, o importante é a gente se divertir e usar um perfume bem legal, um perfume bem aconchegante, bem bacana, um perfume também bem energético pra quem vai aí fazer maratona de carnaval mesmo, que vai sair em bloco, vai desfilar, enfim, eu acho que também é super válido a gente marcar esses momentos com bons perfumes e eu vou começar, gente, com um perfume que eu gosto bastante, aliás, eu sou fã dessa linha, eu tenho alguns aqui e pra mim eles são assim maravilhosos, é tipo uma mega dica pra você que quer um perfume que seja mais leve, seja levemente doce, mas que não seja aquele perfume que toma conta do ambiente, hoje eu vou indicar o Omnia Coral da Bulgari, é um perfume que tem notas de romã e hibisco, então ele é um perfume floral, frutal e eu acho que florais e frutais tem tudo a ver com essa vibe de alegria, essa vibe de energia, essa vibe de curtição que é o carnaval e esse perfume, ele não tem uma mega fixação, ainda mais no calor, a fixação fica um pouco mais fraca, mas é um perfume super gostoso, é um perfume que você pode borrifar várias vezes, que ele não vai ficar carregado, que ele não vai ficar forte, é aquele perfume bem aconchegante mesmo, aquele perfume que dá vontade de ficar cheirando o tempo todo, um perfume que também chama muita atenção e esse fixa bem pra caramba, ele projeta, ele é aquele perfume marcante, mas é um marcante leve, é um marcante super agradável, é o Versace Bright Crystal Absolu, esse aqui já tem notas de peônia e framboesa, então ele também é um floral frutal, eu acho ele mais aceso, ele mais vivo, né, do que o Omnia Coral, o Omnia Coral é um pouco mais leve, esse aqui eu acho que é pra quem quer uma coisa um pouquinho mais doce, um pouquinho mais forte, mas sem ser também super enjoativo, Yellow Diamond também é muito bom, então eu acho que vale bem a pena a gente procurar esses perfumes, principalmente se você como eu tem, assim, uma certa sensibilidade com cheiros e quer alguma coisa que fixe, que marque, alguma coisa bem elegante e bem alegre também, eu super recomendo esse perfume, eu achei assim, extremamente divertido, uma proposta bem legal, né, ele é um perfume que consegue ser divertido, mas ele não é bobo, ele não é, assim, aquele perfume, sabe, divertido, batido, ele não é aquele doção super marcante, super cheguei, é um docinho muito leve, é um docinho muito agradável, é o pop da Stella McCartney, eu acho que esse perfume, inclusive, tem tudo a ver com a marca Stella McCartney, uma pegada mais descolada, mas também, ao mesmo tempo, clássica, eu acho que esse perfume tem tudo a ver, e eu selecionei ele, gente, justamente por essa coisa, a diversão, sem ser muito carregado, sem ser doce com cheiro de bala, ou de coisas comestíveis, mas ele tem, assim, um cheiro muito diferente, ele tem um cheiro muito distinto, ele tem um cheiro que me lembra barba, um cheiro mais delicado, mas também irreverente, ele é bem na medida mesmo, não tem uma super fixação, infelizmente, mas é um perfume que eu, por mais que não use tanto ele, eu comprei recentemente, mas não me encontrei ainda tanto com ele, eu acho que ele é um perfume que vale a pena, se você também é alguma coisa um pouquinho mais doce, mas um doce bem diferente, que vai chamar a atenção para quem vai tanto curtir carnaval, curtir, curtir mesmo, sair nas ruas e abalar mesmo, mas também para quem vai ficar mais em casa, para quem vai para um sítio, para a praia, vai curtir esses dias aí, para relaxar e para descansar, é sempre uma boa pedida, porque ele é um perfume super leve, é um perfume super gostoso, e é um perfume nacional também, com ótimo custo-benefício, e em mim, por incrível que pareça, gente, ele fixa bem, minha pele é uma porcaria para fixar perfume, mas ele fica na minha pele, então eu acabo gostando mais ainda dele, que é o insensatez do Boticário, ele é um cítrico floral, gente, unissex, então você pode, por exemplo, vai viajar, quer levar um perfume só, compartilhável e tal, testa ele, porque ele é aquele perfume que, ao mesmo tempo que ele consegue ser leve, ele também é marcante, e ele também é um perfume que eu super recomendo para quem vai relaxar, mas quem também precisa de uma energia extra no carnaval, quem vai maratonar realmente carnaval e vai curtir, vai sambar e vai descer até o chão, e como a maioria das pessoas usa perfume mais forte, La Vie est Belle, Black Opium, outros tipos de perfume que são mais fortes, você acaba marcando presença justamente por ter um perfume diferente do que a maioria das pessoas usa, então aí fica a dica para você. Para quem vai realmente relaxar, quer ficar good vibes, quer curtir assim, deitado na rede, vendo o tempo passar, olhando as estrelas, curtindo realmente um momento mais intimista e um momento mais assim de recarregar as energias mesmo, eu super recomendo o Green Tea Lavender da Elizabeth Arden. Essa linha da Elizabeth Arden tem preços muito legais e eles vêm em 100ml, aqui eu acho até por 9 euros, mas acho que o preço normal é 19, o que é bem bom para um perfume de 100ml, né, que vai durar bastante tempo, ele não tem uma mega fixação, mas é aquele perfume bem assim, aconchegante mesmo, com cheiro de roupa confortável, roupa limpa, cheiro que parece que te abraça, um cheiro que te relaxa, um cheiro que te conecta com a sua mente, com a sua alma, é uma coisa absurda. Gosto muito desse perfume, eu quero comprar o Green Tea Tradicional, tá na minha lista, eu ainda não achei na promoção, mas quando eu achar, com certeza eu vou comprar, porque toda essa linha, gente, é incrível. Eu tenho alguns mais frutais, alguns com uma pegada mais verde, mas esse aqui eu acho que ele é bem gostoso, um lítrico floral bem legal, e eu acho também que ele é bem compartilhável, ele me lembra, inclusive, o CKB da Calvin Klein. Se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, me segue também lá no Instagram, que eu estou sempre postando novidades, dicas de perfume, perfumes do dia, e voa no like, clica no sininho para receber todas as informações e notificações, e me conta aqui nos comentários o que você vai fazer no carnaval. Você vai pular carnaval, você vai desfilar, você vai no baile funk, você vai curtir o Netflix, você vai fazer um carnaflix, o que você vai fazer? Me conta aqui que eu tenho muita curiosidade, qual o perfume que vocês pretendem usar aí nesses dias de folia. Um beijo e até a próxima! Tchau!